O que que você vai gravar? Falou que é um escapamento direto na minha bike Minha bike fez o que? Pá, 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 pá E os visionários já nem gostou nada Mas nós no bico daí Não sei se nós já comprou uma 310 da BMW Como é que vai ter o barulho dessa moto lá? Rapaziada, tá se iniciando mais o que? Nossa, o vídeo, o canal do menino Vai, deixa eu levantar, deixa eu levantar Isso, o Dulão já enroscou É o pé, só não Já corta ele na mão, corta ele na mão Rapaziada, o Dulão, em bucho lá no fio Eu não, né? Olha o Dulão, onde foi parar lá? Tá nas ideias Será que sai, Luan? Acho que sai Fatia lá, fatia lá, conseguiu, parça Olha a raia do pé, pessoal Eita, Luan, Zira Acho que deu bolete esse daí, hein? Aí, vai rodar, vai rodar, roda, roda, roda Meu poquinho, vai, roda, roda Acho que vai ter que fatiar ali, hein? Aí, 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 vai sair, vai sair, vai sair Vai sair, rapaziada Aí, fez completo Aí, já tira um relo, os dois Não, rapidão Deixa eu falar o que tá acontecendo, rapaziada Nós brotou no morro, certo, meus parceiros? Como vocês viram, nós tá aqui no morrão, ó E é o seguinte, mano Tô com uma ranhona aqui, rapaziada E eu quero ver se dá pra rodar um 360 com ela, hein, mano O que vocês acham? Será que vai dar bom ou vai dar ruim, mano? Pera aí, deixa eu tirar aqui, troca Essa raia aqui, mano Ô, não, Luan, pera aí, Luanzira É a raia da Austrália aqui Ô, pera aí, ó, rasgou Quem trouxe fita? Vamos colar que o bagulho já rasgou aqui, mano Dá aí, esteca aí Rapaziada, já rasguei a raia, mano Olha, já rasgou o bagulho, mano Ô, dá mais fita aí que essa raia tá rasgando toda Isso aqui não vai aguentar fazer o 360, não Ô, pera aí, parceiro, quem tem raia aí? Ixi, o Luan vai tomar relo Vai, Luan, dá pra você cortar Ai Ai, cortou, parou, cortou, parou Ah, não Vai zoar a raia, vai zoar a raia Vai zoar a raia Vai zoar a raia Ô, cadê a fita? Ó, já para e cola esse aqui já, Luan Dá aí a fita, vamos levar a sério Caraca, o peixe é pra dar ou não? Aí, Luan, ajuda aqui Calma aí que já não escolou esse peixão, velho, hein Tá, toca na vida, esse bicho da NASA Rapaziada Ele falou pra mim assim, rapaziada Não é dúvida que você vai fazer um 360 com essa raia aí Sabe o que eu falei pra ele? Eu quero ver então Vou fazer agora Só que ela rasgou aqui certo, rapaziada Precisa colar, mano Será que dá pra fazer ou não? Dá, eu acho que dá Mas como sempre é difícil E o vento tá forte, né, Luan Aham O que você fez no meu dedo, tio? Tô nem aí pro seu dedo Sabe o que dá pra fazer, Petra? Não Você viu, né? Tô nem aí Cortou o meu dedo, tio Já vou entrar no biopo Você cortou o meu pipa? Põe sua linha pra mim, Luan Pega aí Rapaziada Quer deixar muito like nesse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, certo? Ó aquele negócio daquela raia ali no meu negócio Não esquece de se inscrever no canal Deixa bastante like aí E no final é hora Não vai tirar o meu negócio Que agora ela vai subir essa raia Comenta aí se vocês acham que eu vou conseguir fazer a 360 com ela Demorou, rapaziada? Vai não E marcha Passa lá no canal do Petra também Passa lá Deixa o like que eu te inscrevi no canal É o primeiro link na descrição Demorou? E marcha, tropa Pera aí Vou colocar essa raia aqui, ó Eita, essa raia aqui tá desacata, hein, rapaziada Calma aí Aí, Luan, tá com o volante da Volks aqui, ó E tropa, é o seguinte, mano Acabei de ficar sabendo aqui, ó Que é a assessoria do pai aqui Acabou de fazer uma açãozinha lá Demorou, rapaziada? Valendo cinco mil reais na conta Pro primeiro ganhador E pro segundo ganhador Mil reais Vocês não acreditam? Você quer ganhar, Luan, mil reais? Oxê, eu quero cinco É por alguns centavos, certo, rapaziada? Se eu não me engano, acho que é por vinte centavos lá Você vai concorrer a cinco mil reais O primeiro ganhador E o segundo ganhador ganha mil reais Com cinco mil reais você vai fazer o quê, Petra? Você vai ganhar cinco mil reais Comprar três motinhas Três motinhas? E você, Luan? Cinco motinhas Cinco mil reais eu acho que eu ia dar logo uma viajada aí no mundão aí Rapaziada, primeiro link da descrição Próximo vídeo aí eu vou dar Vou falar direitinho pra vocês o que é, firmeza? Como funciona É que esse aqui eu nem sei Só receber a notícia aqui agora E já falei pra vocês aí Depois eu vou saber o valor Vou saber tudo aí Eu passo pra vocês Primeiro link da descrição Se você quer concorrer a cinco mil reais Ou mil reais também Primeiro ganhador ganha cinco mil Segundo ganhador ganha mil Só clicar no primeiro link aí e vambora Muito bem, essa daqui A meta não é fazer a 3.60 com ela Peça, rapaziada É que leva? Não, aqui já sobe já É, eu tô lembrando lá, louca Pra colocar o espaço de baixo Porra, não é trabalhado E soltou embaixo Soltou embaixo Olha as ideias Ixi, olha que já tu tá vendo que ela vai dar trabalho, hein, Luan Será? Olha o celular Olha, ele tá cheio de peixão ali atrás É mesmo? Esse cara vai ver a pantera negra subindo aqui Ele vai ficar em choque, tá? Sai que foi dor de chuleta, cara Olha o peto, né? Vai, não, vem, tá lindo Vai Vai Ah, ela ficou chave Acho que não, hein Oh, acho que tá, hein Falei Tá valendo já? Vai, calma, o tio é só ir pra ir Rapaziada, já deixa eu botular aqui nesse vídeo Sabe que meus parceiros se inscrevem no canal Estamos bem perto de chegar em meio milhão de inscritos Faltam nove mil pessoinhas aí pra gente chegar em meio milhão Demorou ao peço Vou fazer completo Vou fazer completo Marcha, rapaziada A meta é fazer... Grava aí, Luan A meta é nós fazer o treino de testante Então vamos tentar, hein Primeira tentativa Vou começar arrastando o futebol daqui Já não deu, hein Só de lembradinho eu tenho aqui Vai, pode ou não? Vai, cadê a roça? Pode? Vai Então vai Vai, rapaziada Ai, não perdeu a força, não Ai, não perdeu Primeira tentativa já deu ruim É difícil, tá? Vai achando que é fácil Eu passei já na tentativa Vai, vai, vai Não Vai, 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 vai Não Voltou bem aqui, velho Deu Mais uma Só mais uma, rapaziada Quase Foi quase Rapaziada Eu desafio vocês aí também, ó Presta atenção no vídeo Eu desafio vocês também Na casa de vocês aí, rapaziada Tentar fazer um 360 Com uma raia, um pipa, murcha, sei lá Tentar ir na casa de vocês Demorou? Vamos tentar de novo Vai, 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 vai Não Deu ruim? Deu, de novo Ah, rapaziada Tem que ter muito braço pra fazer isso Tem na hora que chega perto O braço começa a doer Vou tentar de novo Vem, Trampo Presta atenção Vamos tentar mais uma Vai, pode? Uhum Um, dois, três, dá, lembra? Vai, 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 vai Voltou Agora valeu Agora valeu Consegui, rapaziada Fiz o 360 da carreira de um metro da Austrália Ai, cansa aí meu braço Cansa, né? Quer tentar fazer uma vez, hein? Deixa eu tentar Olha lá, o moleque vai lá Pede com a raia Vai, que eu tô na paro Cuidado você tá ali Se for parar na chilena, ferrou Calma aí Não nasce ainda, não Rapaziada Ele embolou Diz, mas ele embolou Nossa, quebrou ali Rapaziada Deixa muito like nesse vídeo Certo, meus parceiros Esse aqui foi meu grau 360 de raio, né? Esqueça Tá morrado Vai lá, fiote Calma, pet Vamos ver, rapaziada Quem vai ganhar no real Se quer o pet ou se quer o peixão Ixi, o peixão vai vir na mão Pode pôr E o pet tá com a mão só, tá? É, então Por isso Tô ali, só na para Nossa, é, tá camulando Uma injustiça O pet tá com o braço, né? E o outro não tá vindo Ai, vai jogar na mão do pet É, irmão, safado Cortou o pet Aí Vou aparar, vou aparar Aparou Boa, cara Aparou Aparou, rapaziada Dá pro pet não te cortar Sai devagarzinho Nossa O pet cortou, eu aparei Como é que vai fatiar? Mas tá liso Olha o pet Olha o pet É o pet É o pet, não é vida Vem pra cá Quer que eu vou lá ajudar ele? Vai lá Não, segura aí, né? Não, pode ficar aqui mesmo Rapaziada, o pet cortou E eu aparei Descompleto Olha lá Grava lá, lá em cima Esqueça, ganhou um peixão Trouxe, pet cortou Eu aparei Será que eu fiz completo, rapaziada? Ou não? Comenta aí Acho que fez, né? Rapaziada, começou muito bom Eu vou devolver esse peixão aí Só porque eu sou muito da hora Tá, menina, seu pipa? Tá, seu pipa? Aí, rapaziada Nossa, menina Deixa eu te despedir Tá? Aí, depois Ela tá meio open Se essa raia não tá, não? Fez uma cirurgia, né? Tá cheio de fita Por isso que tá pensa, rapaziada Ó, vai lá colocar de mão O pet se fez completo Marcha, rapaziada Ó, esse foi o vídeo Certo, meus parceiros Vou tirar a rainha do alto aqui Porque ela já deu muito trabalho já Ela tá meio pensa, tá ligado, rapaziada? Porque tem muita fita nela Ó Essa tá pura Mais marcha Certo e troca? Tirei a rainha Essa daqui é a rainha de um metro Grandona Só que ela tá ficando colada Tá vendo? Por isso que ela tá meio open Mas vamos de marcha Certo, meus parceiros Deixa muito like nesse vídeo Não esquece de se inscrever no canal É, se inscreve lá no canal do pet Você é o primeiro link da descrição E você que quer ganhar 5 mil reais aí Quer concorrer assim com o casinho E você que, sei lá, mano Tem ali esperança Mas fala, mano Se o pau ficou no seco do lugar Você vai ganhar mil reais Primeiro link da descrição Vai lá participar da açãozinha No Menina Arana E marcha, rapaziada 5 mil na conta de vocês aí Na conta de outro parceiro Mais mil reais Por poucos centavos aí Acho que é 20 centavos e 40 Vou confirmar ainda Mas tá lá o primeiro link da descrição Vou lá participar aí, marcha, rapaziada Menina Arana tá na casa, hein Vambora